Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa segunda reunião pública ordinária da diretoria. Temos, por hora, coro de três diretores. O doutor Rívio está chegando na sequência, o doutor André está viajando. Mas, portanto, temos um coro hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da primeira reunião pública ordinária da diretoria. Indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da primeira reunião pública ordinária da diretoria. Solicito, então, o secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Antes da ordem que vamos deliberar, passarei a breves informes. Foram retirados de pauta os itens 1, 2, 3, 6, 13 e 25. Também foi destacado do bloco o item 20. A nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, será dos itens 4, 20 e o item 5. E, como é de praxe, iniciaremos chamando o conjunto dos itens do bloco, com exceção dos itens que foram retirados de pauta, bem como do que foi destacado. O inteiro teor da decisão do relatório está no nosso site desde o último dia 19 de janeiro. Eu indago se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco, então, compreendido aí entre os itens 6 e 29, exceto os itens 6, 13 e 25 que foram retirados de pauta e o item 20 que foi destacado em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. E aí